Olá Paranatinga, hoje sexta-feira, dia 24 de abril, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco com os irmãos e todos aqueles que entrarem aqui nessa live, será uma live relativamente breve, onde eu quero abordar alguns pontos com você que está me assistindo nesse momento, eu também quero deixar aqui antes de entrar na palavra quero te fazer um pedido, se você puder compartilhar, eu vou aqui compartilhar, se você puder compartilhar essa live se você puder passar para algum colega, algum amigo, algum irmão, eu desde já sim agradeço, o objetivo nosso é difundir cada vez mais a palavra do Senhor e você aí compartilhando faz parte, então se você puder, eu queria já te pedir para você compartilhar essa live, eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar muito aqui nessa noite quero deixar os recados, dizendo que em breve os cultos estarão voltando ao seu normal e nós teremos aqui as nossas atividades, segunda-feira, culto das mulheres, com a pastora Meire, sete e meia domingo de manhã, nós temos aqui um culto com os irmãos haitianos, com o Quesnel e temos também domingo à noite, aquele culto abençoado aí, aquele culto da família, onde você pode reunir sua família reunir seus amigos e vir aqui, estar junto conosco nesses momentos aqui de louvor, de adoração e de assim por diante e também nós teremos nossos cultos online, toda terça e quinta-feira, toda terça e quinta-feira a partir das 19 horas e você está convidado a estar nos acompanhando toda terça-feira, toda quinta-feira nós queremos compartilhar uma palavra de Deus sobre a sua vida e nós queremos usar esses cultos online, simplesmente para compartilhar da palavra de Deus no intuito de abençoar a sua vida então vamos lá, eu nessa noite, eu quero compartilhar com você está no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, só aí no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim rogo-vos pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-se em a liberação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então nesse texto aqui, Paulo ele começa dizendo rogo-vos irmãos e aí ele começa, e ele diz assim, que ele, o que que ele pede, ele pede a primeira coisa que aquelas pessoas pudessem apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a primeira coisa, a segunda coisa, ele pede que aqueles irmãos não viessem conformar com este século e também ele diz assim, ele também pede, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e por último ele diz assim, para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus então é em cima disso que eu quero compartilhar com você eu estava dizendo ontem aqui, que essas lives, nesse período aí de quarentena eu considero assim importante, tanto para a igreja que mesmo que ela não pode estar aqui no templo, mas na sua casa através do seu facebook, você pode receber a palavra de Deus e também muito importante, para muitas pessoas que tem sido alcançadas por essas lives porque às vezes você nunca veio até a igreja, você nunca fez parte de nenhuma denominação e talvez você não tinha o entendimento do que é a casa de Deus ou você tinha o entendimento errado daquilo que é a casa de Deus e então essas lives elas tem sido importantes porque nós temos tido a oportunidade de falar com você de mostrar para você, de mostrar para você aquilo que está dentro do nosso coração dentro do nosso interior, qual é de certa forma a essência da igreja e eu estava dizendo que a essência da igreja, a vida da igreja, o propósito da igreja é abençoar você, abençoar sua casa, sua família, abençoar os seus filhos abençoar o seu trabalho, abençoar a sua empresa e assim por diante nós, pastores, igreja, nós oramos pelos poderes constituídos legislativos, executivos, judiciários oramos pelos empresários oramos pelos trabalhadores oramos por todas as classes sociais da nossa cidade oramos pela nossa cidade nós também oramos pela sua esposa, pelo seu marido oramos pela sua vida espiritual, pela sua salvação oramos pela sua prosperidade oramos para que você encontre paz interior paz do seu coração que você viva bem, que você seja próspero que você seja abençoado então resumindo, isto é a essência e o papel da igreja e muitas pessoas estão podendo ouvir isso como você nessa noite de repente você pode estar aí pensando puxa vida, eu não sabia que a igreja mesmo que eu não vou lá mesmo que eu não faça parte lá da igreja eu vim de crer mas lá o pastor Edgardo, o pastor Edgardo os demais pastores daquela igreja eles oram por mim oramos sim por você hoje mesmo aqui agora há pouco terminamos o nosso período de oração aonde ao final nós nos reunimos aqui e temos orado pela cidade e por todas as famílias da nossa cidade porque isto é a igreja e o apóstolo Paulo ele disse assim roga com os irmãos pelas misericórdias de Deus e ele começou a citar e nós pastores temos também como Paulo rogado a Deus orado a Deus muitas vezes fazendo jejum fazendo propósito como eu disse ontem aqui indo para as entradas da cidade ungindo orando repreendendo todo o mal abençoando a nossa cidade abençoando o nosso povo então Paulo aqui ele falou assim eu rogo a Deus eu oro ao Senhor para que vocês possam apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso corpo racional nós temos orado pela salvação de Paranatinga nós temos orado pela salvação das famílias de Paranatinga nós temos declarado há anos como igreja que Paranatinga é do Senhor Jesus da mesma forma que Paulo disse aqui nós eu rogo a Deus que vocês possam apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo santo agradável que é o vosso corpo racional eu tenho orado por você para que você de alguma forma seja tocado por Deus seja ministrado pelo Senhor que de alguma forma você tenha um encontro com o Espírito Santo de Deus que você que a sua casa que a sua família ela venha ao conhecimento da palavra de Deus a palavra do Senhor diz lá no livro de João Evangelho de João capítulo 8 versículo 32 diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós temos orado para que você possa conhecer essa verdade que essa verdade que é a palavra de Deus ela venha produzir em vós uma libertação de maneira que você possa chegar ao ponto que era aqui o desejo do apóstolo Paulo que você possa chegar ao ponto que é o desejo do meu coração o desejo do coração dessa igreja de que você ao conhecer a palavra de Deus que você ao ser liberto pela palavra do Senhor você venha apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional você não tem ideia que você está me ouvindo nesse momento como que é prazeroso como que é maravilhoso como que é bom você ver alguém você conviver com alguém que foi transformado ou que é transformado pela palavra de Deus uma pessoa que talvez viveu anos de uma maneira mas ao conhecer a palavra ao conhecer a Jesus ela foi totalmente transformada pelo Senhor e hoje essa pessoa essa casa essa família ela é uma nova criatura é uma nova pessoa uma nova ela tem uma nova concepção um novo entendimento ela tem uma nova um novo posicionamento de fé e vive uma vida abençoada então essa é a nossa oração essa é esse é o nosso desejo é o nosso clamor que você venha ao conhecimento da verdade a ponto de oferecer o seu corpo de oferecer a sua vida e todo o seu eu como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso ponto nacional Paulo continua dizendo assim é como se ele falasse assim olha rogo a vós irmãos que não vos conformeis com este século foi a segunda coisa como que nós temos orado por você que ainda não conhece a Jesus que ainda não entregou a sua vida para Jesus que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida como que nós temos orado por você para que como está escrito aqui no versículo 2 que você não venha a se conformar com este século pastor eu não frequento igreja eu não entendo a Bíblia eu nunca li eu também não estou nem entendendo o que o Senhor está falando direito explica melhor explica maior prazer ele está falando aqui que rogo que não nos conformeis com este século quando ele fala desse século ele está falando desse mundo e e nós sabemos que esse mundo está cada dia de mal a pior há um texto na palavra do Senhor que fala assim ele jaz no maligno em trevas hoje nós temos uma uma sociedade totalmente autodestruída por esse mundo não dá de eu explanar muito porque senão eu vou gastar muito tempo mas eu preciso que você entenda o suficiente se eu e você pararmos para analisar e fizermos uma pergunta está bom aí fora está bom o que você vê na internet o que você vê na televisão o que você vê nas novelas o que você vê nos costumes hoje nós temos uma sociedade ou um conceito de família totalmente autodestruído porque esse mundo ele jaz de maneira o que se ensina na televisão o que muitas vezes se ensina pela internet está destruindo as nossas famílias está destruindo a nossa casa está destruindo os nossos jovens está destruindo os casamentos e assim por diante então ele está dizendo aqui rogo eu estou Paulo disse assim eu rogo a Deus para que vós vocês não vos conformeis com este século então querido é um tempo que você deve refletir nós devemos refletir e decidir mudar de vida decidir fazer diferente talvez você viveu até hoje conformado com este século conformado com esse dia a dia muitas vezes a gente diz não é assim mesmo não é assim mesmo não é dessa forma não é dessa maneira então Paulo aqui ele disse eu rogo nós também temos rogado a Deus temos orado a Deus talvez você está me ouvindo e e pode estar pensando pode estar dizendo para você mesmo poxa vida é assim que a igreja vê o mundo é é dessa forma por isso que eu estou dizendo desde o início dessa live como que tem sido importante através da internet nós podemos chegar até você para te mostrar o outro lado na verdade talvez você não teve oportunidade ainda de conhecer talvez você achava que não é assim mesmo está tudo bem está tudo certo é isso mesmo não é Paulo dizia aqui para aqueles para aquelas pessoas olha não vos conformeis com este século nós também dizemos para você não vos conformeis com este século não vos conformeis e Paulo continua dizendo assim mas transformai-vos pela renovação da vossa mente o nosso propósito de igreja é levar até você levar até as pessoas essa transformação essa renovação da vossa mente do vosso coração do vosso entendimento esse é o propósito maior da igreja levar essa transformação até a vida das pessoas através da palavra de Deus através do churro através das campanhas através dos seminários através da reunião da reunião dos jovens da reunião das mulheres da reunião dos casais através do nosso circo de oração através muita vez do nosso propósito de jejum e etc esse é o nosso propósito nós estamos aqui por causa de você eu sempre digo que quando uma pessoa ela decide por exemplo ser um pastor é como Paulo disse que já não mais vivo eu mas Cristo vive em mim a gente passa por uma vida em função da sua vida de abençoar você de orar por você de clamar por você de buscar a Deus por você de na medida da oportunidade da ocasião levar até você esse poder de transformação pela palavra de Deus então Paulo estava dizendo eu rogo a Deus primeira coisa para que você possa apresentar seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional a segunda coisa para que você não venha conformar com este século terceira coisa para que você seja alguém transformado pela renovação da vossa mente eu aceitei Jesus hoje eu estou com 50 anos eu aceitei Jesus eu tinha eu acho que 25 anos ou 26 anos uma coisa assim então já são praticamente 25 anos que eu aceitei Jesus aceitei a palavra de Deus e recebi ou acatei e me sujeitei a essa transformação da minha mente do meu coração então muitas coisas que eu pensava que era de uma forma eu passei a entender que era diferente muitas coisas que eu queria de uma forma eu passei a entender que também era diferente até você ir passando por esse processo de transformação da vossa mente uma renovação do vosso entendimento e às vezes você pode estar me perguntando mas por que mas para que qual é o intuito dessa palavra por que que a gente tem muitas perguntas a gente tem muitas os porquês Paulo ele dá a resposta aqui quarto ponto para mim encerrando ele diz aqui para que para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus então aqui ele traz as comerações mas ele também traz a resposta ele disse aqui é eu estou orando a Deus por tudo isto para que você a senhora você que está me ouvindo você que está me assistindo possa experimentar possa viver possa receber possa fazer parte daquilo que é a boa agradável e perfeita vontade de Deus muitas pessoas hoje em dia elas estão vivendo longe dessa boa vontade de Deus dessa agradável vontade de Deus e muito mais longe ainda dessa perfeita vontade de Deus e aí muitas pessoas estão às vezes sofrendo angustiadas agoniadas oprimidas deprimidas se suicidando tirando a própria vida e assim por diante não tem mais jeito que né já já passou a vez e talvez já estava entregue sem forças não há uma ainda possibilidade há uma chance para todas essas pessoas nós temos orar por isso no final aqui eu quero orar como disse no início a igreja ora por muitas coisas pela sua vida eu antes de concluir eu quero também também fazer esta oração por você que está aí na sua casa talvez você está falando pastor para mim não tem mais jeito tem sim tem para você viver a boa tem jeito para você viver a agradável e também tem jeito para viver a perfeita vontade de Deus porque nós porque nós temos orado pela nossa cidade nós temos orado pela família desta cidade nós temos orado pela sua casa nós temos orado pelos seus filhos nós temos orado pela sua esposa temos orado pelo seu marido temos orado pela sua saúde temos orado pelas suas finanças temos clamado a Deus em favor de vocês é por isso que eu quero assim antecipar o convite então provavelmente dia 4 agora de maio primeiro domingo de maio as vezes já estarão liberadas para estar reunindo no tempo então eu quero antecipar para estar te convidando você a sua esposa os seus filhos a sua família pastor eu não tenho família você tem um amigo então convide esse amigo venha para a casa de Deus quando eu dizia aqui numa live que a casa de Deus a igreja os ministros os pastores os engreiros eles são fonte de Deus eles são canal de Deus para a sua vida para abençoar você então querido que esse é o propósito da igreja é isso que nós temos orado que você venha se converter nos seus maus caminhos você vem se arrepender das obras mortas que você chegar ao ponto ou a um nível de oferecer aquele culto santo agradável a Deus que é o vosso culto racional que você venha assim não conformar mais com esse mundo aí fora que você venha passar pelo processo da renovação de entendimento e que acima de tudo você possa viver uma vida tremendamente abençoada uma vida onde você vai estar experimentando né tudo aquilo que Deus conquistou naquela cruz do calvário para mim e para você que você possa a palavra a palavra do Senhor diz assim que que você se você quiser você pode desfrutar do melhor desta terra nós podemos desfrutar do melhor dessa terra ele diz lá no livro de Isaías que a mão de Deus ela não está encolhida que ela não possa nos abençoar a questão é que depende que depende de mim e que depende de você então talvez você está me ouvindo e você vai falar assim puxa vida eu não estou vivendo isso que o pastor está dizendo eu não estou vivendo essa boa agradável perfeita vontade de Deus mas eu quero mas eu desejo então isso pode se tornar realidade na sua vida porque nós estamos estamos aqui com as portas abertas para poder te receber para poder te aconselhar para poder orar com você se você é uma mulher você pode estar vindo aqui segunda-feira uma reunião das mulheres toda segunda-feira sete e meia da noite falar com a pastora mesmo nós temos aqui líderes de casais nós temos aqui de famílias nós temos aqui toda uma estrutura preparada para poder receber você e a sua família ministrar sobre a sua vida para que Deus possa realmente agir operar e te abençoar em nome de Jesus amém eu quero estar encerrando por aqui já são 24 minutos não é? vocês têm dito mas eu não posso sair daqui e deixar de fazer uma oração pela sua vida vamos orar? amém Pai nesse momento eu quero me colocar na presença do Senhor para interceder meu Deus pelas famílias da igreja por todos aqueles que fazem parte desse trabalho dessa obra mas também meu Deus eu quero estender esta oração a todas as famílias de Paranatim a todas as famílias dessa cidade dos quatro cantos dessa cidade eu sei meu Deus que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento elas talvez estão passando por lutas por dificuldades por situações contrárias negativas muitos meu Deus talvez estão ali pensando até mesmo em tirar sua própria vida Senhor mas nesse momento eu entro na tua presença terceira por todas as famílias de Paranatim que o Senhor meu Pai estenda as coisas que você pode que o Senhor meu Deus entre com o teu poder que o Senhor meu Pai possa trazer libertação aonde essa palavra chegar meu Deus aonde essa palavra chegar aonde houver ali meu Deus uma pessoa com fome com sede de Deus faminta pela tua presença que o Senhor meu Deus possa penetrar e o Senhor possa operar sinais maravilhos Senhor eu te peço abençoa meu Pai a nossa cidade abençoa meu Deus as famílias da nossa cidade abençoa meu Deus os empresários abençoa meu Pai os funcionários os colaboradores abençoa meu Deus todos aqueles que tem investimento nessa cidade abençoa meu Deus prospera livre meu Deus da crise financeira da crise emocional livre da crise espiritual livre da crise todo e qualquer tipo de crise que o Senhor possa trazer um livramento sobre a nossa cidade assim também meu Deus eu quero ensinar ministrando a bênção do Senhor sobre a nossa cidade sobre as nossas autoridades sobre as famílias da nossa cidade sobre todos aqueles meu Deus que fazem parte do meu Pai desta igreja libera também meu Deus sobre eles a bênção do Senhor meu Deus que o Senhor possa pela tua graça pela tua misericórdia estender sobre a vida de cada um as bênçãos do Senhor em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família amanhã às sete horas teremos aqui uma nova palavra para o pastor Luana e São Marcos no domingo também e assim por diante que Deus abençoe até o próximo vídeo em nome de Jesus Deus abençoe 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 abençoe